Tristeza Tristeza Olha esse mundão Sorria Vem brincar Deixa pra lá Vem se divertir A vida é tão bela Vem ser feliz A vida é tão bela Vem ser feliz Tristeza Olha pro céu Esse sol que te sorri Ele quer ver você feliz Ele quer ver você sorrir Sorria sempre Sem se preocupar O mundo é gigante Vamos dançar A vida é tão bela Vem ser feliz A vida é tão bela Vem ser feliz Uh 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 Sorria sempre Sem se preocupar Um mundo é gigante Vamos dançar A vida é tão bela, venha ser feliz A vida é tão bela, venha ser feliz